A Polícia Civil cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em Goiânia, Itaberaí e na cidade de Goiás. Um servidor do DETRAN foi preso por posse irregular de arma de fogo. O esquema envolvia despachantes, servidores do DETRAN de Goiás e funcionários de uma clínica médica que falsificavam os exames para pessoas com dificuldade para enxergar que queriam tirar a carteira de motorista. A clínica fica na cidade de Goiás, a 140 quilômetros de Goiânia. Alguns candidatos chegavam a viajar 400 quilômetros para tirar a CNH no município. Esses donos de autoescola, eles realizavam pagamentos bem acima do valor em que é cobrado normalmente por um exame médico. Aqui em Goiás é cobrado o valor de 90 reais para a realização desse serviço e esses funcionários chegavam a receber de 1.200 reais até 1.900 reais. A clínica e um centro de formação de condutores tiveram as atividades suspensas pela justiça a pedido da Polícia Civil. Três servidores do DETRAN foram afastados e dois médicos envolvidos na fraude estão impedidos de realizar exames até o final da investigação. Serão analisados os documentos apreendidos, essas pessoas poderão ser indiciadas por crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva. Em nota, o DETRAN de Goiás disse que colabora com a Polícia Civil.